Olá, domingão, 9 de outubro, 9 de outubro, dia de Palmeiras e América Mineiro, ou América Mineiro e Palmeiras, não, é Palmeiras e América Mineiro mesmo, porque o jogo em Londrina, uma cidade que só torce para times de São Paulo, você vai em Londrina, só tem corintiano, palmeirense, são paulino, enfim, na verdade não é uma inversão de mano, uma vergonha, mais uma no meio do campeonato, deixando claro que o Palmeiras não tem nada a ver com isso, e até o América, coitado, que já caiu, tem que minimizar o prejuízo, absurdo é a CBF permitir essas coisas ridículas no meio do campeonato, quer dizer, o campeonato fica completamente distorcido, o América, os poucos jogos que ganhou, inclusive ganhou do Santos, empatou com o Grêmio, ganhou do Inter, foram na Independência, fora de lá não ganhou nenhum jogo, é claro, uma inversão técnica que mexe no campeonato, mas quarta-feira tem Santa Cruz e Corinthians, onde que vai ser o jogo? Em Cuiabá, e daqui a pouco virou a Várzea, todo mundo vende o mano, o Santos mesmo foi jogar com o Flamengo fora da vida, vendeu o mano, é uma vergonha, um campeonato que permite esse tipo de coisa, você conhece algum país que acontece isso? Oferecimento da CBF que permite esse tipo de coisa, um Flamengo que não tem onde jogar no Rio de Janeiro, afinal a Olimpíada acabou ontem, então não deu tempo de arrumar o Maracanã, então o Flamengo vai jogar no Paquembu contra o Santa Cruz, mas o Paquembu vai estar coberto de rubro-negros, o Flamengo, e tanto o Flamengo quanto o Palmeiras ganharão o jogo, e ficarão mantendo essa briga entre três pontos entre o Palmeiras e o Flamengo, o Galo, que na quarta-feira empatou com o Corinthians, deu adeus completamente essa disputa, o Flamengo e o Palmeiras hoje ganham seus jogos e ficam entre si na disputa pelo título. No outro jogo desse domingão, Figueirense e Botafogo, o Figueirense precisa ganhar de qualquer jeito para sair da zona da degola, é um jogo muito complicado, mas sei lá, está com cheiro de Figueira 1x0, América 0x0, Palmeiras 2x, Flamengo 2x, Santa Cruz 0x, são os meus palpites. O que é patético, além de tudo, volto a frisar aqui, Palmeiras não terá Gabriel Jesus, Flamengo não terá Guerreiro, por quê? Porque só no Brasil da CBF tem jogo no meio de data FIFA, tá certo? Eu aproveito que é 9 de outubro para fazer duas homenagens, uma a mim mesmo, um momento narciso, já que 9 de outubro completa-se hoje 10 anos que comecei a coluna Caneladas do Vitão no jornal agora, na verdade começou na Copa, em junho, mas parou e 9 de outubro começou para valer e nunca mais parou, são 10 anos aí de coluna, tenho o prazer de te lembrar no jornal agora. E o outro, muito mais importante, há 12 anos meu tio já morreu, mas hoje seria o aniversário de César Marlos, grande São Paulino, a quem eu morei 2 anos, é como se fosse um pai para mim, brigamos muito, jogamos azeite no outro quando perdi a título, minha tia quase enlouquecia, mas tio, onde o senhor estiver, eu sei que está no bom lugar, meus parabéns, um grande beijo para o senhor, estou certo, e se o seu time cair, eu vou dar risada para caramba, brincadeira, não falo no meu time. Eu sou o Vitor Guedes e tenho o nome é Zé Lá, e Zé Lá, claro, vem de Zé L, é tudo nosso, é nós aqui no blog do Vitão.